Estamos trabalhando. Esse final de semana foi um final de semana, para vocês terem ideia, de menor, um número muito pequeno de homicídios em relação ao que vinha ocorrendo. Agora, todos os crimes que ocorreram nesse final de semana foram crimes com características e circunstâncias chocantes, brutais, cruéis. O policial foi executado sem nenhuma chance de defesa. Ali foi uma execução de um fato já pré-existente, não houve nenhuma discussão no local. A pessoa já chegou direcionada o que queria fazer e quem era a sua vítima. E o fez executor, inclusive, com suporte para a fuga em seguida. Então, tudo devidamente já planejado. O setor de inteligência da Polícia Civil hoje, como é que funciona? Tem o número de investigadores suficientes? Como é que está a condição de vocês para trabalhar? Hoje a inteligência é a nossa grande arma. Nós temos hoje, está a Polícia Civil, a Superintendência de Inteligência. Está muito bem, o nosso superintendente tem que nos prestar um trabalho muito bom. Eles participam da investigação, vivem conosco o dia a dia dessa investigação. Estamos muito bem nesse aspecto. E o senhor acha que esse tipo de pessoa que cortou a cabeça das duas meninas, porque muita gente diz assim, ah, a gente não sabe qual foi a vida que ele teve, pode ter sido uma criança de vida difícil, que foi espancada, que foi molestada, enfim. De onde vem, pelas investigações, pelo trabalho que vocês fazem na polícia, de onde vem essa maldade, essa ruindade, essa condição de fazer um negócio desse com outro ser humano, hein, delegado? Olha, vem do ser humano, da... Fala-se, eu não acredito nessa teoria de que em relação a um ambiente, em que determinadas situações foram crises passadas na infância, tem determinadas situações que sim, mas na sua maioria, você, quando entrevista essas pessoas, ele teve uma vida regular, ele teve uma família, e a partir de determinada faixa etária, ele começa a se desvirtuar. Aí deixa de frequentar a escola, deixa de atender aos reclamos, às orientações paternas, deixa de frequentar uma religião, uma igreja, onde ele fazia regularmente, e passa a conviver com elementos que, realmente, tem o prazer, a sensação. Você tem o prazer, a sensação, de fazer um bom programa. Pessoal do Cristo, hoje o meu programa foi maravilhoso, estava bem hoje. Eles têm o prazer e se realizam com a prática de ações maldosas, cruéis, como essas realizadas. É, às vezes eu choro tanto, quando eu saio daqui do jornal, vocês nem sabem, eu fico tão triste com determinadas coisas que acontecem. Fico muito triste, mas, enfim, delegado, para a gente finalizar, pais e mães estão apavorados em casa, e filhos também, depois desse caso. Qual é a orientação que o senhor dá para pais e mães que utilizam a internet, esses meninos, ou que têm que deixar seus filhos irem para a escola de ônibus? Qual é a orientação para se prevenir? Tem como? Hoje, nós, pais, eu também sou pai, tenho filhas, eu tenho filhas, liberdade vigiada. Nós temos hoje que acompanhar os nossos filhos. Eles querem liberdade, nós temos que dar essa liberdade. Mas temos que acompanhá-los, quem são seus amigos de escola, quem são seus amigos de praia, quem são seus amigos de internet. Nós temos que saber orientar os nossos filhos. Não podemos deixar os nossos filhos sem nenhuma orientação, para que ele decida tudo o que quer fazer da sua vida. Eles ainda não têm a maturidade necessária para se autodeterminar. Ele ainda está em formação, é isso que precisamos entender. Então, o adolescente, que hoje clama muito por liberdade, quer diversão, quer estar sempre onde bem quiser, onde bem desejar. Mas nós temos que acompanhar nossos filhos. Vai sair, vai sair com quem? Quem é o filho? É o filho de Daniela. Dá uma ligadinha para a Daniela. Daniela, o nosso filho está se encontrando hoje, vão sair assim, assim, tanto. Dá uma ligadinha. Pega o número do telefone dos pais, dos amigos, para saber essa relação que ele está tendo. Compreendo. E com essa relação, a gente trocar ideia entre os pais. Ah, meu filho, a média na escola diminuiu. É um dos primeiros sintomas. É a escola. A escola é o básico. Mas é o básico para uma avaliação em casa. Se perdeu o amor, a vontade de estudar, as notas decaíram, pode pesquisar que alguma coisa errada já está ocorrendo. Tá bom. Delegado, olha, eu espero dar a notícia de que vocês prenderam os responsáveis por esse crime e por tantos outros que acontecem de forma brutal, simplesmente para demonstrar a maldade que as pessoas fazem. Espero poder dar essa notícia aqui. Contem com a gente, viu? Parabéns pelo trabalho. Você vai dar essa notícia porque a dedicação é muito grande. O nosso delegado que está apurando o doutor Amai é muito competente. A sua equipe, acima disso, nós estamos com uma dedicação exclusiva, total, nesse caso, nessa investigação. Deus fique com vocês e proteja. Amém. A nós todos. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita e tu não serás atingido, sabe? Não diz que quem tem ferro remove montanhas? A gente tem que acreditar nisso, para se agarrar a alguma coisa que vale a pena, viu? Daqui a pouco você vai ver. Sabe por quê? Quem é que paga essa tristeza? Mestre minha, a família protestando contra a morte do menino Joel, de 10 anos. O menino lindo, lindo, morreu com a bala na cabeça. Os acusados são policiais militares, porque estavam trocando tiros, segundo a comunidade, com traficantes. O menino estava na janela, recebeu a bala perdida e morreu. Daqui a pouco os detalhes. A tristeza infinita dessa comunidade do Nordeste de Amaralim, num lugar composto por trabalhadores, mas muito violento também. E às 7 horas e 10, não, e 19 minutos, as imagens ao vivo da torre da TV Itapuã, numa geral. Nossa torre de transmissão tem 150 metros, e aí a gente consegue ver a cidade todinha, capital da Bahia. Cadê as imagens do? Região da Garibaldi. Do céu agora. Um pouco nublado. Não há previsão de chuva. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com o Bahia Noir pra você.